Eu tive a rara oportunidade profissional de ser mediador de debates em Goiás que fizeram parte da história política. À época, os eleitores não perdoavam o uso de palavrões, ofensas pessoais ou qualquer arrobo de falta de civilidade. Cultos e bem informados, os candidatos a administradores do dinheiro público obedeciam às regras e, na verdade, era mamão com açúcar estar ali apenas coordenando o tempo. Hoje, ao ser obrigado a acompanhar o que está acontecendo em debates Brasil afora, eu não teria estômago nem coração para essa tarefa. Poderia vomitar ou ter um ataque. Olho no olho, é triste ver a degradação da classe política. Com a ressalva de que Goiás, por enquanto, manteve uma qualidade razoável. Tomara que não mude.